O Criador havia terminado a sua criação, um paraíso perfeito, e ali colocou os seres humanos. Mas, para eles não ficarem muito perdidos naquele paraíso, tirou de dentro de si muitas estrelas, e enviou-as para os seres humanos. Estrelas coloridas, uma estrela amarela que representava a beleza, a alegria, uma estrela azul escura que representava a seriedade, a honestidade, a justiça, uma estrela rosa que representava o amor, uma dourada que era o amor universal, e assim todas as virtudes foram descendo junto com essas estrelas puras, as virtudes absolutamente puras, para que os homens fossem puros e junto com as estrelas pudessem retornar ao seio divino. E assim foi. Mas, com o passar do tempo, as coisas começaram a sair um pouco do programado. Os homens começaram a perder um pouco aquela honestidade, começaram a se corromper, e lá se foi uma estrelinha azul para o céu. Também, com aquela corrupção, com aquelas coisas, começam a ficar tristes, e lá vai a estrela amarela voltando para o céu. E uma a uma vão se corrompendo todas as estrelas, e elas reunidas querem e anseiam voltar para o seio do Criador. Mas algo interrompia, algo impedia. Uma das estrelas se recusava a deixar os homens. A verde. A estrela da esperança. E com ela, com o tempo, começaram a retornar todas as estrelas, para que o homem pudesse se tornar novamente perfeito, puro, maravilhoso, tal como havia sido programado. A mensagem dessa história é nunca perca a esperança. Nunca perca a sua fé na sua vitória. Nunca perca aquele ânimo, aquela força, aquela determinação que nasceu com você, esteve presente. E em determinados momentos as portas se fecham, parece que tudo ficou muito escuro, muito difícil, quase impossível. A estrela verde tem que se manter presente, segurando as demais, para atraí-las novamente aos homens, aos seres humanos e a você, para que você retorne, belo, formoso, maravilhoso, ao seio do Criador. Nos vemos na nossa próxima história. Até lá, então.